Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as adaptações de livros que vão acontecer em 2017. Como esse ano vão acontecer muitas adaptações, eu decidi aqui em vídeo falar só as que eu mais quero assistir, as que eu mais estou ansioso. Para vocês ficarem preparados para as que vão acontecer, vamos realmente agora na lista. A primeira delas, que é a que eu mais estou ansioso, é Extraordinário. Esse ano saiu a adaptação de Extraordinário e eu estou muito ansioso. Esse filme tem que ser maravilhoso, eu não aceito menos que isso, porque o livro é muito bom. Assim, é tipo um dos melhores livros que eu já li. Fala sobre preconceito, sobre bullying, sobre você não aceitar as pessoas do jeito que elas são. E é um livro incrível. Quem está cuidando da direção desse filme é o Stefan Chbosky, que é o diretor e autor de As Vantagens de Serem Visíveis. Eu acho que ele não tem como fazer esse filme errado. Mas tem uma coisa que está me incomodando um pouco, que é a questão do ator principal. Calma que eu vou guardar o livro, porque cansei de segurar. Só saiu uma imagem do filme até agora e dá para perceber claramente que aquele menino ali é o Jacob. Não deformaram muito a cara dele, não está nada parecido com o livro. Mas como essa é a primeira imagem, nem dá para ver direito como é que o filme está. A gente espera, porque vai sair o trailer. Assim, a gente espera, né, no caso, que saia um trailer, porque o filme vai lançar, tipo, amanhã. Se no filme só tiver um risco, assim, só uma cicatriz, não vai ser a mesma coisa impactante que tinha no livro. Mas enfim, eu não sei o que pensar ainda. Quando sair um trailer desse filme, eu venho aqui e falo as minhas opiniões sobre o que eu achei. Um outro filme que também vai lançar em maio e que também não tem trailer ainda é Tudo e Todas as Coisas, Que é um filme e livro que eu estou muito ansioso. E a história fala sobre uma menina que ela tem alergia a basicamente tudo e todas as coisas. E acaba que com isso ela não pode sair de casa, porque senão ela, sei lá, vai morrer. Então, ela não tem muito uma vida social. E acaba que um dia um garoto se muda para perder a casa dela e ela começa a se apaixonar por esse menino. E aí, enfim, romance, aquela coisa de, ah, meu Deus, eu não posso namorar você porque eu vou morrer amanhã. O Nick Robinson, que fez A Quinta Onda e ele vai fazer alguns outros filmes agora, porque ele também está ficando famosinho. Ele, no caso, vai ser o vizinho que a menina vai se apaixonar e a menina principal vai ser a Amandla Steinbeck. Mas é a Rue de Jogos Forazes, porque a história parece ser legal, o elenco é legal e a autora está ajudando a administrar a adaptação. Então, assim, esse filme também parece ser muito legal. Uma outra adaptação que eu também não li o livro ainda, mas eu estou muito ansioso para tanto ler quanto ver o filme, é O Círculo. Principalmente porque tem duas pessoas nesse elenco que eu sou apaixonado de coração também, que são a Karen Dillon, que fez a melhor companion da história de Doctor Who. E também tem a Emma Watson, que também é outra atriz maravilhosa que todo mundo gosta dela e ela também é sensacional. A história desse filme barra livro é basicamente que tem uma empresa e ela cuida de tudo o que move tecnologia. E se a gente for parar para pensar, hoje temos o quê? Duas empresas que cuidam de basicamente da nossa vida, porque elas nos rastreiam, elas sabem com quem a gente conversa, o que a gente faz, onde a gente foi e tudo. Então, esse pode ser um daqueles filmes que dão uma mensagem para a gente falando, tipo, olha, não tenta compartilhar tanta coisa na internet, olha como as empresas estão cuidando da sua vida e elas estão te manipulando, descobrindo o que você faz. Um outro livro que vai ser adaptado também é Os 13 Porquês, esse livro eu já li, eu sei o quanto esse livro é maravilhoso e vai ser adaptado para a Netflix com uma série de três episódios e está sendo produzida pela Selena Gomez. Então, assim, não sei se isso pode significar algo bom ou ruim. E nesse elenco eu só conhecia o Dylan Minnett, ele fez o filme Goosebumps que lançou no ano passado e também tem uma menina chamada Catherine que eu já não conheço nada que essa menina fez. Esses dois vão ser os principais, mas enfim, o livro fala sobre uma menina que ela se mata e ela põe a culpa, muitas aspas nessa culpa, em determinadas pessoas. E assim, ela grava 13 fitas para cada porquê dela ter feito isso. E ela faz meio que uma corrente em que todas as pessoas que foram citadas, elas têm que ouvir as fitas, no caso todas as 13 fitas, para ouvir todos os 13 porquês e depois repassar para a próxima pessoa da lista. E assim ir até o final, até chegar na última pessoa. E a história é muito legal porque fala muito sobre bullying, sobre suicídio, sobre você ser amigo das pessoas, sobre você falar o que você pensa, o que pode ser muito bom e muito ruim. Eu tô muito curioso pra saber como que eles vão fazer essa adaptação, porque grande parte do livro é o pensamento do menino que vai ser interpretado pelo Dylan. E ele fica ouvindo as fitas e ele pensa, tipo, ah, mas eu acho que aconteceu assim, assim, assim. E eu não sei bem como eles vão transmitir os pensamentos para a tela, porque fica meio esquisito ele ficar narrando enquanto tá a menina narrando na fita. Então, tipo assim, não sei. Eu acho que até ficou confuso que eu acabei de... Quando eu lançar, eu espero que a série seja tão incrível quanto o livro é. E a última adaptação que temos aqui na lista é Convergente. O último filme que lançou foi o Convergente e foi o filme que eu mais gostei da trilogia. Eu não li os livros porque os livros, assim, não me chamam muita atenção. E o último filme foi o que eu mais gostei e pra mim podia ter terminado ali, porque como eu não li, eu não sei o que acontece depois. Mas pra mim, acabou perfeito, tá jóia, era o melhor final da franquia. Só que aí ninguém me ouviu, eles falaram, não, vamos fazer mais um filme. E aí o que aconteceu? Cancelaram o filme. Não vai ter mais filme, vai pra televisão, porque foi o que divulgaram. Não foi divulgado o elenco, não foi divulgado a data de estreia, não foi divulgado a emissora, não foi divulgado quando vai começar a gravação. Não foi divulgado nem se os atores dos filmes vão voltar pra série. Então é literalmente uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer, mas foi previsto que seria lançado esse ano. Eu estou mais curioso pra saber como isso vai acontecer do que propriamente ver o final da série. Então assim, eu acho que é mais a questão da curiosidade mesmo. Aqui no canal eu já fiz um vídeo que é bem antigo, em que eu falava sobre livros que já foram comprados direitos e que provavelmente eles vão para o cinema, ou talvez para a televisão. E caso vocês queiram, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muito livro novo que já tem direitos comprados e que podem virar filme ou série de TV. Então me deixem aqui nos comentários se vocês querem ou não esse vídeo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me diga aqui nos comentários quais livros desses que vão ser adaptados que você já leu, quais você está ansioso para o filme, quais adaptações também vão acontecer e que eu não falei aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!